ABBA 1 30 de junho de 2018 ABBA A ABBA saúda a cada um de vocês, no espaço sagrado do seu coração. Instalemo-nos no centro do silêncio da evidência, na paz do coração a fim de nos acolher um dentro do outro. Neste tempo de comunhão e fusão, neste momento, nós vamos trocar e comungar através das minhas palavras através das suas palavras como através do silêncio a fim de que cada um possa se reconhecer um no outro como Iaba. E é neste espaço na intimidade de cada coração que nós iremos nos acolher além das palavras e além das perguntas a fim de que cada um possa se reencontrar em sua verdade, além de qualquer forma, através de todas as perguntas ou de todos os testemunhos. Então Abba te escuta como ele vai escutar, depois destas questões escritas, cada um de vocês naquilo que é dito, é perguntado, e expressado. Então bem amado, se você quiser começar. Aqui vai a visão de uma irmã presente. Há dois dias tive uma visão de um jogo. Era um quadrado que lembrava um jogo de dama. Cada casa do tabuleiro era uma parte do jogo para se ver. Eu percebi que havia algumas casas do jogo que não estavam suficientemente claras, não estavam suficientemente visíveis. Depois o centro do jogo era bronzeado, fazendo com um círculo sem contorno definido no quadrado do jogo. Ao acordar esta manhã pensando nesta visão eu senti um coração à direita do meu corpo. Ele era muito luminoso como aquele que eu geralmente sinto à esquerda. E foi isso então. Abba, bem amada, em todos os jogos como em todas as experiências além da consciência deste mundo, o número de elementos é claro, que seja nesse mundo como em todo outro mundo, qualquer que seja o jogo que se joga, qualquer que seja a percepção, como a visão. Convém hoje de se deixar atravessar por tudo isso, e como isso foi dito, de vivê-lo. Sem ter a menor necessidade de lhe compreender. A compreensão sempre virá depois da vivência. O benefício essencial, neste momento, é de ir além de tudo o que seja da ordem das experiências, daquilo que passa, mesmo no estado mais expandido da sua consciência, a fim de achar a fonte da consciência, ela mesma. Que não é nada mais que o observador desfeito de todos os seus hábitos, de todas as suas crenças e de todas as suas projeções. É assim que vocês chegarão naquilo que foi comumente chamado de vacuidade, o grande vazio. Lá além da consciência onde há evidência da alegria, há evidência do amor, que não tem necessidade de nenhum cenário, de nenhuma forma e de nenhuma experiência. Mas claro que vocês compreenderam que números de experiências lhes foram permitidos no tempo passado de se aproximar do indizível. Indizível, em princípio desconhecido, se torna conhecido cada vez mais a um número maior de consciências fragmentadas, permitindo pela alquimia do amor de reunificar o todo, daquilo que parecia separado ou dividido. Eu diria que nestes tempos vocês não terão outra coisa a atravessar que de se deixar atravessar pelo o que se passa, que isso seja pela tela exterior desse mundo como a tela do seu interior. Vocês não têm nenhuma outra coisa a fazer do que estar presente, imóvel, sem ser levado ou tirado por qualquer imagem ou cenário ou qualquer compreensão que seja. A evidência, cada vez mais presente, não será jamais uma compreensão, nem mesmo uma imagem, nem mesmo uma experiência qualquer que seja da consciência. A evidência de hoje é justamente ultrapassar tudo o que pertence à consciência, o que quer que ela seja, a fim de permanecer de uma maneira estável e definitiva duravante, neste estado de vacuidade onde tudo é atravessado sem modificar qualquer saldo, porque o ponto de equilíbrio além da consciência é permanência, é imanência. Para muitos de vocês o jogo da consciência vem à luz, que isso seja igualmente no seu efêmero dentro de suas experiências anteriores. Lembrem-se que vocês são anteriores a toda experiência e que vocês precedem a primeira forma como a primeira consciência. E é nisso que se acha não ao êxtase nem à íntase, mas à evidência do que vocês são, além de toda forma, além de todo cenário como além de toda interrogação. Assim sendo eu lhes convido através deste primeiro testemunho a não se deixar ser levado por qualquer discussão interior ou exterior se não é, claro, através daquilo que eu já disse, quer dizer, testemunhar. Porque quando vocês testemunham assim, vocês não testemunham a respeito de vocês mesmos, mas vocês testemunham a respeito da verdade que é invisível aos sentidos ordinários e que se revela de maneira supra-sensível antes de lhes permitir de não ser tributário, não mais, dessas visões e dessas experiências. A fim de lhes permitir de se identificarem com facilidade aquilo que vocês são em verdade além da forma e além da consciência. Não pode haver neste período nada de maior satisfação e resolução do que isso aí. E lhes convém também de aceitar, o que quer que seja as circunstâncias ou os eventos, que isso seja no seu interior como na tela da sua consciência ordinária ou seio do efêmero, de não ser parado pelo que quer que seja, e de ver, mesmo se isso não seja compreendido, que o conjunto de eventos que se desenrolam na tela da consciência não são em definitivos elementos que lhes permitem justamente de se reencontrarem anteriormente a toda a consciência. Isso já lhes foi explicado e vocês já as haviam vívidos com diferentes intensidades. Mas isso que se lhes abre, eu diria mesmo depois de algumas semanas deste tempo terrestre, é bem a possibilidade, real, palpável e tangível de não ser mais afetado pelo que se desenrola na tela da consciência, que isso seja sob a tela interior, como sob a tela desse mundo. A dinâmica que está em curso lhes permite, eu diria, cada vez mais facilmente de não serem mais afetados pela gama diferentes da consciência e de se posicionarem anteriormente a isso, lá onde tudo é paz, lá onde tudo é alegria, lá onde tudo é amor. É necessário aceitar que a inteligência da luz por meio da consciência crística lhes permitem a cada ocasião, a cada olhar ou a cada estado interior de se aproximar deste último. Você vive a quintessência, qualquer que seja as imagens, qualquer que seja as roupas vestidas, as experiências realizadas sob a superfície deste mundo como ao centro do seu ser interior. Em definitivo não faz nenhuma diferença, porque tudo que vai se desenrolar e já se desenrola, em definitivo, não há que uma só finalidade, e permitir de se reencontrar naquilo que jamais se mexeu, naquilo que jamais participou ao menor jogo da consciência, lhes posicionando antes mesmo da criação, qualquer que ela seja. A abianisto é o principal elemento, não pertencendo à criação nem mesmo a uma forma, que lhes permite de se reencontrar lá além da consciência. Assim, portanto vocês verão mesmo através de outros testemunhos que nós teremos, que o importante finalmente além do testemunho ele mesmo, é aquilo que vocês acionem por sintonia, por ressonância e afinidade nos inúmeros irmãos e irmãs, permitindo através das experiências que vocês tiveram vividos que eles também se reencontrem. Não se trata aqui de um jogo de espelhos, mas da evidência bruta da verdade que é eficiente. A Abajá lhes tinha dito que hoje cada um entre vocês joga sua partição. Não existe nenhuma partição melhor que a outra, nem nenhuma pior que outra. Soa simplesmente segundo o princípio da inteligência da luz, da fluidez da unidade de seguir, se posso dizer, aquilo que a vida lhes propõe. Em qualquer evento, que seja em qualquer situação, que seja não por acolher isso ou rejeitá-la ou compreender o que quer que seja, mas sim por lhe passar e transcender, e do ponto de vista da pessoa e da história, de passar de alguma forma para o outro lado, lá onde vocês jamais se mexeram, lá onde jamais se nasceu, lá onde tudo é perfeito. Vocês são cada vez mais numerosos a se reencontrarem em a aba que está em vocês, como vocês se reencontram dentro de uns e de outros, mesmo se isso se passe por certa incompreensão e certa cólera. Porque além de tudo isso, bem evidentemente, não há nada além que amor. Qualquer que seja a aparência, qualquer que seja o sofrimento, se isso concerne a seu corpo ou qualquer que seja a relação, mesmo que parece terminar de uma maneira ou de outra, se vocês soltarem tudo isso, então vocês viverão aquilo que vocês são. Porque vocês demonstrarão a si mesmos que vocês não são presos, nem por uma visão, nem por um estado de consciência, nem por um evento de qualquer natureza, que seja se desenrolando no seio do efêmero. E cada dia vocês são cada vez mais numerosos a constatar e a viver que qualquer que seja o que se desenrole, que qualquer que seja que se passe, isso não faz que passar, isso não faz que se desenrolar. Mas além daquilo que se passa e se desenrola ao coração do coração, sua infinita presença, e sobretudo além da forma, lhes é oferecido de viver a extinção da sua própria consciência, lhes dando a verificar por si mesmos que lá é a única morada, qualquer que seja as inumeráveis moradas da casa do pai, em definitivo, tudo isso nada são que jogos da consciência, de jogos dentro das dimensões. Como vocês o sabem, o juramento e a promessa e como vocês os vivem, é cada vez mais presente diante da cena interior, como exterior e de sua capacidade de soltar, de sua capacidade de não ser impulsionado por qualquer questionamento ou interrogação qualquer que seja. Desde que vocês soltem verdadeiramente, o sacrifício então pode ser vivido seguido da ressurreição de mais e mais imediata. Então aqui eis algumas semanas deste tempo terrestre ou alguns meses deste tempo terrestre e vocês haviam evocado certo número de extratos, de etapas que eu poderia qualificar como intermediário em direção a esta verdade. Mas hoje isso é profundamente diferente depois de pouco tempo porque esta verdade é acessível seja qual for. As máscaras, os trajes, as aparências ou as projeções que vocês reúnem num lugar, em resumo com mais e mais frequência, a simultaneidade da consciência qual que ela seja e do estado anterior à consciência, mesmo se isso no primeiro tempo seja confuso. Isto vai se desdobrar mais e mais, lhes dando de maneira natural e espontânea, além do estado meditativo e de alinhamento, ou mesmo de todos os encontros, de viver esta evidência. Lá onde não há nem questão nem interrogação, lá onde não há lugar para o sofrimento, lá onde não há lugar para a menor separação. O mais doloroso para aquele que está nesta forma ilusória e efêmera, é para romper, eu diria, com os círculos viciosos dos últimos hábitos. Não tanto com os hábitos da pessoa, mas com os hábitos de funcionamento da consciência a ela mesma. Porque quando o jogo da consciência, ela mesma é vista, que seja neste plano como em todos os planos, ela não poderá mais se impor e deixar lugar para aquilo que nunca se mexeu, lá onde o contentamento não poderá jamais desaparecer, lá onde a alegria não pode jamais se escurecer, qualquer que seja a circunstância, e lá onde o amor toma todo o espaço, todo o lugar e todo o tempo. O processo da ressurreição é portanto cada vez mais extensivo, cada vez mais amplo, e eu diria também em qualquer parte, cada vez mais evidente. E eu direi mesmo que qualquer que seja suas resistências e hábitos, eles aqui serão cada vez mais, frequentemente varridos pela inteligência da luz, e não por qualquer intervenção de sua pessoa. O mais importante hoje não é tanto de explorar qualquer dimensão que seja, mas de incorporar na totalidade através deste corpo a verdade do amor, a verdade do absoluto, a verdade absoluta. Para isso vocês não têm necessidade de nenhuma ferramenta, vocês não têm necessidade de nenhum conhecimento anterior, e é justamente a disponibilidade disso que faz com que a cada dia vocês são mais numerosos a descobrir e a deixar-se viver. Lá nesse momento vocês não são mais suas vidas mas vocês são a vida. Como lhes foi dito também, vocês são o caminho, a verdade, a vida, mas vocês também entendem que em definitivo, não há nem caminho, nem verdade, nem vida, mas que há só o absoluto, a beatitude infinita além da forma, lá onde há uma consciência que se resolve na consciência. Cada um entre vocês sendo o mesmo, no instante onde se larga toda certeza e toda interrogação ou todo questionamento a respeito do efêmero ou da eternidade, ou imediatismo da ressurreição, ela mesma fulminará. Ela lhe fulminará que isso seja pelo intermédio de um testemunho, de um irmão ou de uma irmã ou de uma maneira totalmente inesperada, num momento que vocês não procuram nada, não pedem nada e não esperam por nada. A verdade lhes pega cada vez mais de surpresa. E evidentemente não se trata aqui de uma injunção do apelo da luz, mas sim da evidência da verdade, do amor nu ou da consciência nua. Todo o resto lhes aparecerá como superfluo, inútil e pesado. Então claro viver, isso não é deixar qualquer coisa, mas é ao invés disso de reunir todas as coisas dentro da mesma verdade e dentro do mesmo braseiro do amor. Lá onde nenhuma forma e nenhuma distância podem persistir. Então realizando isso vocês se aperceberão que são cada vez mais livres. Cada vez mais de acordo, não com a sua pessoa, não com qualquer história ou qualquer dimensão, mas tudo isso é varrido pela intensidade do amor nu, por sua vivência. E eu lhes peço, a todos, em cada um, de deixar isso se produzir. Lembrem-se vocês não podem o procurar, vocês não podem lhe esperar ou lhe temer. Porque é no momento quando vocês fazem silêncio completo de toda a reivindicação em qualquer mundo que seja, que duravante a verdade emerge e vem estarecer, se eu posso dizer assim, a totalidade da consciência. Se posso dizer, a evidência vem cada vez mais forte, cada vez mais perturbadora, também. Mas agora não pode existir de outro obstáculo, se posso dizer, em cada um de vocês, ainda menos o peso da consciência, mas simplesmente o peso dos hábitos, o peso das repetições, o peso de determinadas ilusões. Mas lembre-se também que, quanto mais vocês colocam o amor em frente, menos haverá do medo, menos haverá de questões, e menos haverá de incertezas. Lembrem-se que a cada minuto vocês não têm nada a fazer, que vocês têm apenas que estar lá presentes, que isso seja no efêmero como na tela interior, e de se deixar ser isso que há em abundância. Isso é chamado sacrifício, isso é chamado também a última reversão. Aquilo que está aqui mesmo no seio deste mundo, lhes dando a viver imediatamente a ressurreição, sua finalidade e ainda mais, pode-se dizer a ascensão. Coisa que, como vocês sabem, vive a Terra nesse momento. E eu posso mesmo lhes dizer sem nada a vibrar da consciência efêmera, sem viver nenhuma experiência na tela das suas vidas, na tela dos seus corpos, vocês têm todos os elementos que lhes permitem de atravessar isso e a única maneira de atravessá-lo é o abandono. O abandono à luz, o abandono à verdade, o abandono ao desconhecido. E cada dia que vai passar, vai lhes fazer a conscientizar isso, se assim posso dizer, a viver isso por verdade até o momento onde para vocês não haverá outra verdade que se apegue perante esta. Este processo, eu lhes digo, é cada vez mais fulgurante e imediato. Em contrapartida, obviamente é que os elementos de resistências relacionados com os hábitos ou a pessoa ou a história estão se manifestando também com toda a virulência, lhes mostrando por vezes a distância entre a verdade e aquilo que não é fragmentário. Mesmo que isso seja difícil, que isso seja para o corpo, que isso seja para uma relação, ou qualquer evento que seja. Se vocês trocarem de postura nesse momento, então a evidência emergirá com ainda maior rapidez possível. Lembre-se que além do mecanismo da consciência ligado ao êxtase ou outro, é ao centro mesmo do efêmero que a paz e o equilíbrio deverá se incorporar qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a penalidade, qualquer que seja a falta, porque vocês estão todos exatamente no bom lugar. O que quer que vocês digam ainda ou pensem, isso não muda nada. Então se isso gera a alegria e a plenitude, é que para vocês isso é a melhor circunstância. Mas se isso é o inverso, que isso seja o sofrimento do corpo, o problema de qualquer natureza que seja lá também é preciso aceitar. É preciso aceitar que por detrás daquilo que nos parece difícil, há também a evidência e a facilidade, e para isso é preciso soltar ainda mais, ter uma confiança que não é nem em você nem no outro nem mesmo no amor ou na luz, mas uma confiança na verdade que não depende de nenhum mundo, de nenhuma forma, nem de nenhuma circunstância. O que quero dizer com isso, é que cada dia que passa sobre a tela do efêmero, nos conduz todos naturalmente a isso. Mesmo se você não o vê ainda, mesmo se você não vive nada. E isso não pode ser de outra maneira, porque a inteligência da luz prevalecerá sempre, pelos caminhos dos mundos, quaisquer que sejam eles, confinados ou não. Porque cada consciência nesse mundo como em outros mundos, é portador desde a origem disso. Então como lhes disse nas últimas duas vezes, onde as linhas do tempo se reúnem começam para alguns de vocês a se separarem. Não há melhor intervalo e de melhor condição, para viver isso. Mas é preciso antes já o aceitar, sem nada a compreender. Vocês demonstrarão a vocês mesmos, por vocês mesmos, que não há mais medo. Isso lhes foi repetido inumeráveis anos. O medo ou o amor. Hoje eu posso dizer, você passa para o trabalho prático e eu lhes lembro que, o que quer que seja o álibi da pessoa, que isso seja a doença, o sofrimento, a separação, a alegria, a abundância, a falta, isso não faz nenhuma diferença. Porque tanto que você crer que há algo prévio, que isso seja o nível da sua saúde, ou da circunstância da sua vida, ou da circunstância da sua visão interior, você não pode ser livre. Você é ainda sujeito e submisso a um tempo que passa, a uma forma que passa. Lembre-se, lá também não há nada a rejeitar, dessas visões e dessas experiências, experiências, mas simplesmente ver através, e deixar-se produzir, com uma confiança absoluta. Não por seu personagem, e nem pelas circunstâncias desse mundo, mas, uma confiança absoluta, ao que talvez ainda lhes seja desconhecido. E os incontáveis testemunhos, não são lá em definitivo, que para lhes facilitar a tarefa. Eu diria que hoje, vocês têm bastante necessidade, de uns aos outros, que de Abba, que de Maria, que de Arcanjos, ou de outro mundo. Vocês o sabem, o espaço de resolução, de todas as equações, e de todas as incompreensões, se situa precisamente sobre esta terra, em cada um de vocês. Houve certos números de elementos, que lhes foram comunicados, eu não os vou retomar hoje. Que isso diga a respeito, a respiração do coração, as diferentes formas de sintonia, ou o simples fato, de acolher o outro, de uma maneira incondicional, qualquer que ela seja, é certamente a melhor ação, que você pode tomar, aqui mesmo nesse mundo, para permitir-lhes, de viver a verdade. Vocês não tem nenhuma necessidade, de se sobrecarregar, em contextos, com técnicas, quaisquer que sejam. Eu lhes disse, Você só tem a necessidade, de serem livres, autênticos e humildes, e o amor está aí, e a sabedoria está aí. Nenhum obstáculo pode manter, nenhuma ilusão, poderá levantar-se, perante o amor. Isso será para vocês, cada vez, mais numerosos, a lhe viver, a lhe manifestar, aqui mesmo, sobre a superfície, desse mundo. Tudo que constitui, a trama invisível, como visível, desse mundo, como de todos os mundos, não tem mais, eu diria, da mesma intensidade, de desvio, como anteriormente. E é por isso, que eu lhes digo hoje, que vocês estão dentro, das ótimas condições, elas são as mais perfeitas, o que vocês possam pensar, e dizer, para viver aquilo, que é para viver, por vocês, para ir além, de toda pessoa, de toda história, de todo cenário, de toda dimensão, de todo objetivo, e de toda compreensão. E isso que é pedido, da sua parte, eu diria, com uma maior simplicidade, com a maior humildade, de não se identificar, a qualquer coisa, que passa, a uma relação, mesmo a mais harmoniosa, desse mundo, como a qualquer circunstância, desse mundo, mas também, não se identificar, a todo elemento, vivido na tela interna. Então, o som do silêncio, por alguns segundos, toma conta, das minhas palavras, antes de prosseguir, com outro testemunho, ou outra questão. Silêncio. Aba, bem amado, você pode prosseguir. É um testemunho detalhado. Olá Aba, eu lhe agradeço, por receber meu testemunho. Se você não puder me ajudar, eu compreendo, mas me acompanhe, na minha vivência. Eu sofri um infarto, do icto cerebral, no dia 25 de maio, e que teve como consequência, uma hemiglia, do lado esquerdo do corpo, braços e pernas esquerdas, foram paralisadas. Algumas horas, antes do acidente, eu tive uma espécie, de sonho lúcido. Eu estava consciente. Não era um sonho, mas uma experiência real vivida. Durante várias horas, eu passava o mouse do computador, pelos arquivos. Eu o arrastei, para um dossiê, que se chamava meu coração. Eu tinha 200 arquivos, do qual eu passei um por um. Cada arquivo, tinha o nome de uma pessoa. Os arquivos, deviam se submeter, a uma preparação, que consistia a hiperventilar, com a respiração do coração, durante dois minutos cada um, e depois eu lhes arrastava, para o dossiê chamado meu coração. Isso era exaustivo, mas eu devia fazer. Eu ainda não compreendia, porque eu devia absolutamente, fazer isso, mas eu era responsável, e eu devia absolutamente, fazê-lo. Um ponto que é tudo. Isso durou várias horas, esgotado, meu coração falhou, e um coágulo se espalhou, e fez meu cérebro explodir. Depois disso, eu fiquei meio inconsciente, eu morri. Eu senti uma consciência, sair do meu coração. Eu a vi como uma chama azul, que saiu do meu coração físico. E eu me reencontrei, numa espécie de galpão, de armazenamento, cheia de objetos e caixas. E minha consciência, minha chama azul, se pôs a procurar. Ela tinha necessidade, de uma caixa, para entrar dentro, para poder se manifestar. Ela voltou, para uma grande caixa vazia, qualquer coisa, poderia lhe servir. Eu então entendi, que todo objeto, tem uma consciência, e que toda consciência, tem necessidade, de um veículo, para poder se manifestar. Isso foi um pesadelo, e não um sonho, mas foi um pesadelo, vivido conscientemente. Aí está, você pode me esclarecer. Abba, Bem amada, seu testemunho, segue ao longo, de respostas, que eu forneci anteriormente. Isso lhe foi dado, a se instalar, para além da forma, e de ver a forma, que toma a consciência, como você disse, para se manifestar. E como você disse, ver isso é um pesadelo. A consciência é, portanto um peso, evidentemente. Houve uma repercussão, uma revelação, mas isso ninguém, pode lhe dizer, eu não penso, que ter visto, isso fez provocar, o que quer que seja, mas ela simplesmente, revelou. De fato, como no nível, daquilo que vocês, chamam de espiritualidade, há a necessidade, de histórias, de formas, mesmo a consciência, e assim não há verdade. E é a palavra, que você empregou, como um pesadelo. Então, evidentemente, como você disse mesmo, há uma superposição entre esse pesadelo da consciência, estando tributária de uma forma qualquer que ela seja, e isso que é vivido para além da consciência. O corpo, evidentemente, se soltou como você disse, mas não foi seu coração de eternidade que se soltou, mas obviamente como você disse seu coração físico, e a repercussão ao nível da alma, quer dizer, do sangue. Você diz mesmo que havia um coágulo. Esse coágulo partiu do coração e se dirigiu à cabeça. Assim, através desse evento doloroso para a pessoa, pela vivência, obviamente, lhe foi dado de ver o jogo da consciência, e que esse jogo da consciência, é estéreo e que vivendo o amor, não será que por essa intermitência. Você não tem o direito de levar, quem quer que seja no jogo da consciência, porque você leva diretamente a outro pesadelo. Então foi necessário um evento doloroso a fim de que essa vivência e essa descoberta te permita aí também de se conscientizar que a consciência em definitivo não é que um pesadelo, como você mesmo disse, você se sentiu morrer, e você se viu sair, sem poder especificar, como chama azul. Então aí se faz só a única questão, se você não é nem esse corpo, nem essa chama azul, nem esse corpo de eternidade, você é obviamente alguém que viu isso aí, e aquele que viu isso aí não se mexeu jamais e sempre esteve aí, e através desse acidente dramático, foi o que se revelou em você. Mas é indispensável que isso não arraste nenhum irmão ou irmã no sonho quimérico, pois o tempo não é mais para isso. E todo aquele que dentre vocês vive qualquer etapa da ressurreição e da verdade, saudar o jogo da dualidade e da consciência não pode que sofrer e ser afetado. Porque não existe nenhuma dualidade no seio do amor, porque não existe no seio do que é anterior à consciência, nenhuma polaridade, e ao viver isso de diferentes maneiras, em diferentes momentos, para você como para muitos outros, do instante que você sucumbir aos hábitos ou ao senso espiritual no sentido amplo, especialmente se você é professor, então você o pagará, porque você não é verdadeiro com você mesmo, quer dizer que você viu a verdade, você viveu a unidade e que naquele momento você entrou no jogo da consciência, da dualidade, do bem e do mal, então você foi fulminado. Porque hoje efetivamente, a noção do livre-arbítrio não pode dizer nada. Crer que você tem escolha lhe demonstra simplesmente que você não vive a verdade, porque a verdade não é uma escolha. Ela é a evidência do desconhecido, mas que não se decorre jamais de uma escolha, e sim advertidamente. Vivendo a ressurreição de qualquer extrato que seja, você recai por uma razão ou outra, na menor dualidade da consciência, e não falo mesmo desse mundo, então você passa em oposição e confrontação com a verdade. Isso aí foi dito há alguns meses. Até o presente havia lembretes para a ordem da luz, mas doravante a alma está em contato direto com o espírito do fogo e da verdade, e se não há dissolução da alma e persistência do jogo ilusório no seio da dualidade, então você não pode mais do que ser afetado. Não como uma punição, mas bem mais como um reajustamento mais adequado, o que quer que diga, para ser a verdade. Então obviamente hoje, e depois da proximidade do evento para além da compreensão, você mesmo diz, tem necessidade de ser acompanhado, mas a aba está em você para além de toda forma e para além de todo cenário, e aliás o número entre vocês que vivem desde um mês os aspectos multidimensionais da consciência, hoje se conscientizam em qualquer parte, que aquilo não é mais necessário e indispensável, mas o que prevalece antes de tudo é a paz interior, o estado de vacuidade, o estado de evidência, todo o resto mesmo no seio multidimensional, tudo foi cumprido. Isso lhes resta a cumprir individualmente no mais íntimo da sua carne, isso se trata de uma transformação e uma transsubstanciação total da sua forma, e qualquer que seja a forma do seu corpo de eternidade, mesmo se você o percebe e viaja nele, isso também não tem razão de ser diante da verdade. E quanto mais você estiver imóvel na vacuidade da verdade, na imobilidade da consciência, o que quer que faça nesse mundo como na tela interior, isso é o essencial, todo o resto lhes aparecerá cada vez mais como uma distração, como algo a lhe desviar do amor. Então você não irá obviamente, na maior parte, em direção a esse tipo de acidente, que não é um, mas que é para você, eu lhe repito a melhor oportunidade de ficar tranquilo, de não mais alimentar a ilusão, de qualquer maneira que seja. E é assim que através desse acidente, como você o disse, que você vai achar a verdade não mais simplesmente como uma experiência, mas como um estado fundamental que não tem necessidade de nada. Aí se situa, eu diria, o verdadeiro ensinamento. Ele hoje não é mais um ensinamento de qualquer técnica que seja, ou de qualquer conhecimento que seja, porque senão, não só vocês se perderão mais, mas vocês arrastarão uns e outros para o além e longe da verdade. E isso não pode ser tolerado, nem por você, nem por outro, nem pela vida. Assim, portanto, existe a marcha forçada, se posso dizer, o reajustamento cada vez mais rápido e fulminante, porque no instante que você viveu, não resta que uma parcela da verdade para além de toda forma, e aí você não pode mais dar uma marcha ré, nem exprimir a menor reticência, pois o amor é uma verdade que não se acomoda com nenhum livre-arbítrio. O livre-arbítrio pertence à pessoa que se crer livre de escolhas. O amor não é uma escolha, nem uma decisão, que é para além de toda a etapa, isso se revela de toda maneira possível. Então, claro, você, pode fazer um apelo à aba, para além da forma, põe a aba dentro da tua cabeça, lá onde ocorreu esse acidente, e o milagre então é possível, porque o milagre participa da revelação da luz, qualquer que seja o acidente e sua intensidade que foi vivida. Eu te posso dizer que não há nada que seja irremediável, qualquer que sejam as aparências, mas aí também isso não depende de mim e ainda menos de você, mas simplesmente da capacidade que você tem de deixar trabalhar a vida. Isso não quer dizer, claro, de não se ocupar com o seu corpo, que você chama isso de reeducação chinesa ou a medicina, mas é a atitude da tua consciência a ela mesma que é preponderante e que é o mais importante. Todo o resto não faz que acompanhar. Assim, em algum lugar você terminou você mesmo, no desafio desta eternidade que você é para além de todo mundo. Então obviamente é muito mais agradável de viver isso aí tranquilo sem prejuízo do corpo, sem disfunção relacional, sem problema com esse mundo, mas vocês todos constatam sem muitas exceções que isso não é assim, e que é pela sua capacidade, eu não falo da sua capacidade, não da sua compreensão, ou se você prefere da sua perspicácia a deixar ser aquilo que se vive, que se reencontra a liberdade. Enquanto você crer possuir o que quer, que seja daquilo que é visto ou vivido nesse mundo, a liberdade não pode ser vivida em totalidade, não há outra alternativa. Se existe em você a menor dualidade, mesmo não exprimida, mas vivida no interior entre o bem e o mal, então você está inscrito na dualidade e não na unidade. Isso lhes conduz uns e os outros a se posicionarem, a se adaptarem muito rápido com a inteligência da luz, com o absoluto, com o desconhecido, coisa que não poderá jamais ser feita por seu personagem ou qualquer visão ou experiência interior que seja. Obviamente as experiências e as vivências continuarão até o momento coletivo, mas vocês não devem ser em nenhum caso tributários das circunstâncias, quaisquer que elas sejam, desse mundo como o do seu interior, senão vocês não são livres. E o amor e a liberdade? Você não pode se tornar o amor e a liberdade fazendo o que você quer, não mais agora. A luz é incisiva, ela é vasta, ela pode mesmo fazer desaparecer seu corpo, se para você isso é essencial. Acreditar que você vai, no seio deste mundo doravante, estar numa perfeição de vida ou de conforto é totalmente ilusório. Vocês sabem bem e veem bem por toda a parte da Terra. O tubo, o desordem e confusão, do mundo, isso foi anunciado e estipulado. Quanto mais o tubo do exterior e mesmo do seu corpo se amplificar, mais vocês acharão a paz. O que quer que vocês digam hoje, vocês vão todos constatar isso. Porque no instante em que vocês se colocam em oposição à verdade vivida, então vocês causam resistências, sofrimentos. Não há outro responsável, não há também culposo. Há somente qualquer coisa que não foi vista claramente e que deve ser visto claramente. O amor é muito simples, ele não se embaraça na compreensão, nem de escalão, nem de graus, nem de iniciação de nenhum tipo. Porque tudo isso não faz que lhes reenviarem a separação e a divisão. A verdade nua não tem necessidade de artifícios, de nenhuma técnica, de nenhuma condição prévia. É justamente, eu diria, a disposição interior que faz toda a diferença, e não qualquer postura da sua pessoa ou qualquer visão interior, ou mesmo experiência vivida no seio da multidimensionalidade. Hoje mais do que nunca, a luz vai lhes intimar ao silêncio e à vacuidade, mesmo se obviamente para alguns de vocês é importante ainda de testemunhar, não para vocês mesmo, não para qualquer valorização da sua pessoa, da sua história, mas a fim de que inumeráveis se reencontrem em vocês, vivendo a mesma coisa, se reencontrando em vocês e naquilo que vocês relatam. Não há nada de pior hoje de acreditar que a luz vai lhes fazer estar bem ou em equilíbrio no seio do personagem. Isso não faz que lamentar a ilusão que se afasta de vocês, desde que vocês estejam na verdade. Em resumo, todo o jogo da inteligência da luz e da ressurreição coletiva atual é simplesmente para lhes dizer e mostrar e de lhes fazerem viver a vacuidade e a evidência, que não dependem justamente de nenhuma circunstância desse mundo. Enquanto vocês se apoiarem sobre este mundo ou sobre qualquer visão que seja, vocês não são livres, mas pelo contrário. Enquanto vocês não tiveram aprendido que o melhor resultado, se podemos falar de resultado, é obtido pelo dom do si, e o dom do si totalmente, você não pode ser livre, o que quer que vocês pensem e o que quer que vocês digam, e isso vai aparecer de maneira cada vez mais abrupta, se posso dizer. Ou há a verdade ou há o sofrimento. Na verdade não pode existir nenhum sofrimento, qualquer que seja o estado do corpo e qualquer que seja o estado da consciência, porque a verdade não está na consciência, mas na consciência. De maneira última, eu diria mesmo, que na altura com o qual vocês estão preparados a se sacrificarem em espírito e verdade, ou mais vocês viverão a alegria e a leveza. O que vou dizer hoje, se vocês não estão nessa alegria e leveza o mais frequente do seu tempo, é porque vocês enganam em alguma parte. Eu não lhes peço que compreendam, eu não lhes peço que expliquem, mas de aceitar. Como sempre, vocês não podem mais do que o viver. Enquanto vocês pensarem de poder ter o controle, de se prevenirem ou de evitar, isso os confinará. Em resumo, isso quer dizer também que tudo depende do seu posicionamento a cada instante. Você não pode desaparecer no seio da multidimensionalidade e manter a menor dualidade nesse mundo. O Cristo lhes disse, aquilo que vocês fazem ao menor de vocês, é a vocês mesmos que vocês o fazem agora. Enquanto que isso não é vivido, então, ao ponto de vacuidade, ao ponto de evidência, a luz é intransigente, o amor não deixa espaço para mais nada, e isso é cada vez mais real. Até agora não há que sentir nenhuma culpabilidade, nem mesmo nenhuma responsabilidade. Porque tudo isso vocês podem imaginar pertence à mesma ilusão. Ilusão da consciência, ilusão desse mundo, como ilusão de dimensões. Em resumo hoje, não há que a verdade ou todo o resto. Mas a verdade não se acompanha de nenhuma forma, de nenhuma história, de qualquer cenário, de qualquer desejo. É isso que a verdade lhe diz hoje, de toda maneira possível e vocês não têm nenhuma maneira de se subtrair. Aí não há que ignorância daquilo que ainda não foi visto, e que tem justamente de ser vivido e não explicado. Se vocês aceitarem esse princípio, então tudo lhe será dado sem nenhuma exceção. São vocês que veem, mas vocês não poderão dizer através das suas vivências, através das minhas palavras, que vocês não sabiam. Porque a luz lhes mostrará instantaneamente. Eu ainda diria mesmo o simples olhar ou um pensamento discriminante, ou um pensamento dual, vai lhes afastar disso. E isso não é nenhuma punição, ainda mais uma vez, mas simplesmente o meio mais intenso de viver a verdade. Para além de todo personagem, de todo o cenário, e de todos os mundos. O amor é uma surpresa, porque nessa terra e sobre essa terra, se joga a finalidade do drama da criação e da separação mesmo ao seio dos mundos livres, então eu não lhes peço para me acreditarem, nem mesmo de aceitar os meus dizeres, mas simplesmente de verificar por vocês mesmos, se vocês o fizerem, que nada pode persistir de ilusório, de sofrimento, mas lembrem-se vocês não são nem culpado nem responsáveis, portanto esqueça isso, mas lembrem-se dessas palavras, porque todas as circunstâncias da sua vida, interior como exterior, não convergem que para essa mesma realidade, essa mesma verdade, mesmo em certos espaços e certos momentos vocês irão ver que não há lugar para a menor dúvida, para a menor forma, para a menor interrogação. O amor é evidência, para além de toda forma e de toda dimensão. Aí se vive a vacuidade e a plenitude ao mesmo tempo. Vocês vivem realmente que vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são desse mundo, como de nenhum mundo. Atualmente, vocês não são sem ignorar, cada vez mais irmãos e irmãs na ilusão da matéria, que realizam isso instantaneamente, que vocês nomeiem isso o fogo ígneo, que vocês nomeiem isso o grande vazio, qual característica, não está mais sujeito a uma história nem a uma forma. Quando a consciência se torna sem objeto, sem sujeito, ela desaparece dela mesma. E enquanto que ela não desapareceu em totalidade, vocês não podem ver a totalidade da verdade, é tão simples como isso. E vocês não poderiam aproximar de maneira permanente. Então claro inumeráveis experiências e estados vividos, desde mais de seis meses passados, lhes conduzem, quer vocês queiram ou não, para isso. É uma etapa ou um momento se vocês preferem, crucial, porque eu já havia dito, as linhas temporais se reúnem, algumas já estão separadas, mas que isso não pode ser extensivo mesmo dentro do calendário terrestre, como anteriormente. Vocês os veem perto de vocês que há uma iminência, a ação dos elementos se torna cada vez mais evidente, onde quer que vocês estiverem sobre a terra, não deixando planar nenhuma dúvida, salvo por aqueles que não querem ver, sobre o que se desenrola. Isso aí é liberação, isso é amor, qualquer que seja as aparências, e lembre-se que duravante não há por onde você por uma distância entre a verdade e o que você acredita ser, e que no instante que você se render, que no instante que você rejeitar toda a forma de conhecimento é que a verdade emerge. Isso não vai fazer diferença para o seu conhecimento, mas ele não estará mais na frente, mas acompanhará a verdade, não é a mesma coisa, não é o mesmo resultado, então cabe a vocês de verem, mas não se esqueçam que vocês são autônomos e livres mesmo se você não vive a liberdade, mas que há de atitudes exteriores e interiores mais propícias para o estabelecimento desta verdade, dessa liberdade e que de outra postura, doutro olhar, doutras palavras, lhes afastam e isso se faz na urgência do instante presente, não há mais atrasos, tudo se produz instantaneamente. Você viu através do testemunho da nossa irmã anteriormente, que chegou até o evento mais grave, para o efêmero em todo caso, mas o evento mais leve para aquilo que é esta irmã, para além do sofrimento, para além da aparência, que é mais difícil de aceitar quando nós estamos em uma forma humana, que é essa noção de simplicidade, porque evidentemente dentro desse mundo, tudo não é que ação e reação, em todos os níveis, e por isso que vocês devem se reencontrarem e deixar ser aquilo que vocês reencontraram. Vocês não podem agir pelas suas próprias intenções, vocês não podem agir por qualquer desejo pessoal, é um ou é o outro, qualquer que seja esse desejo pessoal, é o desejo ou a evidência, e a evidência não dependerá jamais de vocês, qualquer que seja a sua acese, qualquer que seja seus esforços, porque a evidência não será jamais um esforço, mas o fim de todo o esforço. E eu lhes peço, não de me acreditarem, mas a verificá-lo por vocês mesmos, porque isso é acessível para cada um. Não há nenhuma diferença entre cada um para isso. Todas as diferenças não são que crenças, de idade, de experiências, de religiões, de desenvolvimento pessoal, mas isso não é a verdade. Eu diria que a verdade é para além mesmo de todas as experiências que alguns de vocês viveram desde algumas semanas. O interesse eu lhes disse é simplesmente o testemunho que vai ressoar no outro, mas hoje isso é claro mais do que isso. Esse amor nu, o novo em totalidade, isso é o que vocês são, todo o resto não é que pacotilha e que passa, que é efêmero. A evidência é a imutabilidade, tudo o que passa é visto como passante, mais ou menos facilmente, mas por trás disso há sempre a evidência. Perseguir a liberdade doravante e dizer sim à luz, sim ao desconhecido, sim ao amor, mas sem projetar nada. Acolher, uma outra palavra que é empregada necessariamente. Acolher não é somente acolher um buquê de flores, como vocês dizem, mas é acolher com a mesma intensidade a violência ou o sofrimento do seu corpo, mas também a violência de todos os outros irmãos qual que seja, porque quando você fizer a diferença entre aquele que está de acordo com você e aquele que não está de acordo, então você não está livre, mas isso participa ao estabelecimento da liberdade. Porque o reajustamento, eu lhes digo se faz cada vez mais naturalmente com cada vez menos esforço. Se há esforço, então isso não é justo. A luz, a leveza, ela é simplicidade, e se isso não está em você é porque você não é suficientemente leve, em pensamentos, em crenças, e não forte o suficiente, neste instante, para aceitar o desconhecido. Mas, aí também você não tem de julgar ou medir qualquer distância que seja, mas justamente se deixar ser, justamente acolher sem nenhuma restrição, sem nenhuma condição e sem nenhum limite. Todo o resto, eu digo bem, todo o resto se faz por si só. O amor lhes apanham desde que vocês derem amor. Não existe nem crenças, nem estado mental ou do corpo ou de suas vidas que podem impedir isso, é impossível. Eu lhes convido pelas minhas palavras aqui para simplesmente ver sem julgar, sem questão e sem latência. É bem como lhes digo uma postura da consciência a ela mesma, e isso lhes foram explicado longamente através da respiração do coração, que isso foi por mim mesmo ou por Bedi, do instante em que vocês se esquecerem de si mesmos, então o amor está aí. Não há outro esforço a produzir, não há outra preliminar. O amor é então total, que se revela a vocês, quando vocês se deem totalmente, nas circunstâncias que lhes são próprias nas suas vidas, como sob a tela interior. Todo o resto não faz que passar. Aceitar isso já é vivê-lo, e não pode ter nenhuma dúvida, nem nenhuma distância. Vocês são o caminho, a verdade e a vida, para além de todo o caminho, vocês são a vida, para além de toda a vida, e, sobretudo, vocês são a única verdade. Isso não lhes deve colocar em qualquer pedestal daquele que sabe e que vive, mas deve ser acompanhado de uma humildade sempre maior, não porque você decide, mas que se instala por ele mesmo. O outro é mais importante que você mesmo, mesmo no outro lado do planeta, mostrando por si próprio no seio da ilusão desse mundo. Mesmo ali, vocês se reconhecem uns nos outros, vocês são os uns e os outros. Antes disso só restam conceitos, ou as experiências que passam, enquanto que no amor isso é a verdade, a cada instante, a cada respiro. Obviamente vocês não perdem sua humanidade enquanto esse corpo estiver aí, mas, bem ao contrário, é uma humanidade transcendida e glorificada. Não pode haver maior autenticidade que essa. Silêncio. Aba. Bem amado você pode prosseguir. Testemunho. Após o encontro do mês de maio, eu dirigia para entrar, eu escutava música clássica no rádio, e de um golpe só eu me tornei a música, todo o meu corpo era música, ele se tornou imenso, era como se não houvesse mais o corpo, só a música. E essa experiência é da mesma ordem que se tornar o outro? Aba. Em totalidade, porque a música é ainda mais sutil, você o sabe. Isso se trata, portanto, de vibração, de frequência, e no instante que não há mais a forma a se identificar, você se torna obviamente a música. É nesse sentido que o mestre do tempo lhes revelou através de certas músicas, através de algumas palavras a verdade do seu ser. É nesse sentido que lhe foi dado a impulsão que eu diria final, permitindo a ressurreição de se manifestar, não somente por aqueles que seguem uma certa forma de ensinamento, mas que estão prontos a deixarem-se ser a vida, mais do que crerem estar na vida. E a música efetivamente, como a natureza, como a poesia, eu não falo aqui de discurso construído, mas realmente de poesia, são capazes de lhes fazerem ressoar para além da sua forma e de todo mundo, porque justamente a anomalia primária foi vista, e começou a ser levantada já no começo de maio, todo o resto segue de lá, Então sim, da mesma maneira que você pode se tornar a grama, a árvore, as estrelas, as galáxias. O mais acessível aqui nesse mundo e o mais sutil é evidentemente a música. Eu não falo de visão, eu não falo de imagem, mas bem mais do que se entende pelo ritmo, pelas notas, a verdade da consciência. Depois dentro da gama nomeada eletromagnética, vocês passam sobre radiações que não tem mais a ver com a frequência sonora ou acústica, mas isso não é grave, porque a harmonia da música, tal como ela se revelou ao fim da anomalia primária, e apesar da falsificação de algumas notas, ou da gama em totalidade, não tem nenhuma importância, e a experiência que descreveu esta pessoa, onde ela se tornou a música, é suficiente nesse momento de não mais crer ser esse corpo, esse mundo ou essa vida, você não pode ser enganado, nesse momento pelo corpo, ou pela pessoa, desde que você teve a experiência direta, como você disse de fato. Que isso seja pela música, ou pelo fato de estar no outro e de acolher o outro, é o mesmo processo, e a música lhes conduziu muito naturalmente, mas hoje eu lhes digo, o silêncio se torna mais importante que a música, o que não quer dizer que não há mais música, bem ao contrário, mas que por você mesmo você se dá a conta, que não há nada superior ao silêncio, porque é lá que a evidência é mais presente, e mais integrante. Neste estado aí você o saberá em vivendo-a. Não há nada a reivindicar nem ser isso ou aquilo, nem ser o mestre nem ser o discípulo, mas simplesmente ser a vida, a partir daí sua vida transcorre e flui, você não terá mais interrogações quanto a um evento qualquer que seja, porque você se tornou o evento, você é de uma vez o evento e o advento, e é assim que as boas novas se espalham sobre a terra, para além das línguas, para além das imagens, para além das vivências anteriores, para além de todo o sofrimento ligado a este mundo. Vocês criaram desde a consciência crística e da matriz crística, o canto final, o canto da ressurreição, o canto de todos os impossíveis. Então quanto mais vocês são numerosos, neste verão que chegou para vocês, a se conformar com isso, mas isso será fácil e evidente já para vocês, qualquer que seja o estado do seu corpo da sua vida, mas também para um grande número. Todo o resto, absolutamente todo o resto se afastam de vocês, que isso seja as crenças, religiões, os exercícios dito espirituais, tudo isso não faz que lhes afastarem da verdade hoje em dia. Isso lhes permitiram de se aproximarem há alguns anos, algum tempo, numerosos anos, numerosas vidas, para alguns de vocês, mas tudo isso não diz mais nada, porque a luz está aí, porque o amor está aí, porque a evidência está aí. Silêncio. Abba, bem amado, você pode prosseguir. Qual é o jogo que continuamos a jogar, ou é a sombra ou é a luz, os dois não se confundem, e para por fim a história é o sonho, e enfim fechar o livro, talvez Abba deveria comer a si mesmo. Abba, bem amado, vocês são cada um Abba, portanto cada um deveria se comer ele próprio, mas não há melhor maneira de se comer que comer o outro, porque é quando se come o outro que em definitivo você come a si próprio, é amando o outro que você vive o amor. A obra se é que podemos chamar assim. Depois disso um trabalho que acontece pela ressurreição desde já alguns meses, vocês o sabem, vocês o vivem, toca o seu termo. Ninguém conhece o seu termo, porque como eu já tive a ocasião de lhes dizer, e de lhes afirmar, a partição musical está sendo jogada por todos os atores, por todos os músicos, e cada consciência fragmentada é um músico, e que de toda maneira a harmonia do amor não pode mais que ganhar, porque ela já ganhou. Há simplesmente a revelação disso, que ainda não tocou cada um, mas não é necessário tocar cada consciência, só há simplesmente necessidade do seu fervor no amor, o que quer que você viva. Seu fervor à evidência, e mesmo ao desconhecido, é isso que é o mais importante. Então obviamente que existe um limite, que é de uma só vez a resistência de cada período, mas também que é a resistência da Terra. Quando eu emprego a palavra resistência não veja aí o fato de resistir sob o plano psicológico, mas eu diria que todo o fator de elasticidade de uma dimensão dada, e é o mesmo para um corpo de carne e é o mesmo para a Terra, ela própria. Então, você vê por todos os lugares, os elementos estão no trabalho, liberando o sangue da Terra, liberando a Terra, mas também cada um de vocês. Então, a música se toca por ela mesma, porque vocês são cada um, chefe de orquestra, e cada um dirige pela sua batuta, varinha do condutor, sua própria vida e a vida. O basculamento final, vocês sabem, pode se produzir não importa a qualquer momento. Mas, eu também disse que precisava aproveitar cada instante presente no seio da ilusão, para semear sempre mais o amor, e permitindo de se revelar, e permitindo de estar ativo, e permitindo de pôr à frente sua inteligência, e é isso que vocês realizam desde numerosos meses, e é isso que se vê e se revela. Então efetivamente, não há nada para esperar, e, sobretudo, nenhum evento exterior, porque ele já está aí. Isso se vive mesmo, neste momento por toda a parte sob o planeta, porque se vocês esperam pelo evento ele mesmo, vocês o impedem dele se aproximar, vocês impedem mesmo de os viver. É por isso que não é preciso resistir ou projetar qualquer coisa que seja, mas estar emergido em totalidade no dom de si mesmo e no dom da autoentrega. Não há outra possibilidade. E a inteligência da luz e da vida, lhe mostra a cada ocasião, que seja no seu corpo, como no sofrimento da sua vida, mas também nas suas alegrias. Eu não posso que lhes encorajar a ser verdadeiro, a ser disponível, e, aliás, isso já lhes foi dito, a luz e o amor lhes querem por completo. Não é questão de transigir, de decidir e então o amor lhes toma por inteiro, pondo em segundo plano, doravante tudo o que pode pertencer a esse mundo, e vocês não podem ali se opor sem sofrer, porque é assim que vocês demonstram a si mesmos, se vocês são inscritos em qualquer história que seja, em qualquer cenário que seja, ou se vocês estão justamente na verdade da beleza do inefável. E quanto mais vocês se estabilizam nisso, nessa beleza e nesse inefável, mais vocês acompanham o mundo e as ilusões. Mas, desde que exista uma mínima vontade de apropriação da luz, ou desvio da luz, no proveito da pessoa, então isso não pode funcionar, e isso lhes foi mostrado e demonstrado. O amor é uma rendição sem condição. Lá não pode existir a menor condição, o menor atraso e a menor distância, porque tudo isso é ilusão. Silêncio. Aba. Então nesse silêncio, onde quer que vocês se encontrem, o fogo ígno do amor trabalha em vocês, para além de vocês, porque não é que Aba fala, mas é simplesmente porque vocês estão na escuta, e é nesse escutar que o acolhimento se faz. Isso pode se chamar a benevolência. Vocês podem, aliás, achar inumeráveis qualificativos, mas isso é antes de tudo uma postura da consciência que permanece imóvel, nem dentro, nem fora, mas ao mesmo tempo dentro e fora. E o famoso centro da roda que permite o movimento pela sua imobilidade, nesse momento você não é um lugar de vida ou manifestação da consciência, mas você se torna mesmo a fonte da consciência, anterior à consciência. Aba. Bem amado. Nós terminamos as questões escritas. Aba. Então é tempo agora para aqueles que desejam de tomar a palavra para testemunhar, para interrogar, para dizer, não ponham nenhum limite. Em outras palavras, eu tenho uma explicação a lhe perguntar, você falou há pouco de linhas temporais que se juntavam e que duravantes se separam. Você pode explicar o que isso significa? Aba. Aqueles entre vocês que vivem a consciência nua já deixaram esse plano, eles, se preferir, já ascenderam mantendo a forma a lhes esperar. Eles não estão em retirada da vida, eles não estão em retirada das suas funções no seio deste mundo, mas eles glorificaram isso aí. Mas mesmo esses aí devem atrasar de alguma maneira a fim de reunir todo mundo para esse tempo zero. Quer dizer que no instante em que você atravessar o tempo zero, o tempo para você não pode significar mais nada, da mesma maneira que Aba pode agir em ultratemporalidade, no passado como no futuro, você tem a mesma capacidade, e o fato que você sendo liberado das condições desse mundo em vivendo o amor nu, te permite de permanecer dentro deste corpo, não para você, mas para permitir a todos os outros, de atravessarem na mesma marcha o mesmo ponto onde, a porta estreita. Portanto sim, não há obrigação de simultaneidade do tempo zero. Alguns de vocês já atravessaram, outros estão prestes a lhe atravessar, o momento coletivo lhes farão todos atravessarem em totalidade. Eu lhes lembro, não há nada mais a esperar, não há nada mais a recear, mas só há simplesmente que permanecer nessa verdade. Aliás, aqueles que passaram o tempo zero, não são mais afetados por qualquer evento que seja desse mundo como pelo seu corpo, ele é sujeito obviamente, mas ele não estará jamais na reação, nem na oposição, nem na confrontação, mesmo sem certos lados. Aquilo que eu chamaria de lado intolerável da ilusão pode emergir, podendo desencadear efetivamente, cólera, interrogação, mas mesmo nesses casos, mesmo os de cólera, de interrogações, não são que do amor, não é mais a cólera da pessoa, não é mais a cólera de uma consciência, mas é a cólera da evidência. Essa cólera, não tem nenhum efeito dissociativo, de oposição ou de contradição, mas isso também é um fogo que vem se unir aos outros fogos e que alimenta o fogo do amor, o fogo ígneo, qualquer que seja as aparências. Em resumo para esses seres, qualquer que seja o humor, tudo é alimento do amor, e não pode ser de outra maneira, isso se vê, isso se vive, isso se sente. Aba, quem vai tomar a palavra se nós tivermos tempo? Um testemunho, eu leio, eu vivi eventos traumatizantes fisicamente e psicologicamente o ano passado, esses eventos me obrigaram a tomar o tempo para descobrir a fragilidade da vida, a fragilidade dos laços de ilusões, com o qual eu vivo e de tomar consciência que a realidade residia no mais profundo do meu coração. Eu tive durante anos esperado ouvir o apelo individual de Maria e em seguida nada, silêncio, rádio. Muitos testemunhos apresentam mensagens, visões ou de viagens em consciência nua. Para mim, é a pela preta, por vezes branca, sem som, sem imagem e sem mensagem, mas eu acolho, por vezes na alegria, por vezes com interrogação. Mais de 25 anos atrás que eu comecei a sentir a coroa da cabeça e a ouvir os sons ouvidos. Também eu compreendo aquilo que quer dizer os primeiros serão os últimos, e eu aceito profundamente esse sentimento de solidão, dessa falta. Há 15 dias, eu fui acordado por uma voz feminina, me chamando pelo meu primeiro nome, sem dúvida porque agora eu não espero mais nada. Eu rendo graças àquela que está no meu coração e que me restaurou esse entusiasmo que eu tinha perdido. Graça a você também, Abba, e a todos meus irmãos e irmãs. Abba, Bem amado, você exprime assim em algumas palavras que qualquer que seja o evento de uma dor corporal ou psicológica, qualquer que seja a duração mesma desses eventos, nada é jamais perdido, e que tudo tem a sua razão de ser e que as circunstâncias da vida vão sempre a te conduzir a te virar em direção ao teu coração. Isso pode ser com colisões, isso pode ser com facilidade, mas em definitivo isso não faz diferença. Porque o mais importante não é o que foi percorrido, mas o que você vive duravante. Enquanto houver espera, você põe você mesmo na distância, eu não falo mesmo do evento. Vocês o sabem que há alguns entre vocês há muito tempo que vive como você disse o apelo da luz, que isso seja através da coroa da cabeça, o som da alma ou do espírito nos ouvidos, ou pela percepção energética ou vibratória, mas hoje em dia tudo isso não tem mais razão de ser, mesmo se isso é cada vez mais presente, porque existe um momento que você tem, aliás, perfeitamente identificado, por onde você solta, ou você compreende e apreende que você não pode dirigir a luz, que você não pode dirigir a vida, e enquanto você pensa poder dirigir a sua vida, obviamente isso é adaptado a esse mundo, mas isso conduz ao sofrimento e às resistências de maneira permanente. Não há melhor palavra que o abandono total, isso foi chamado a crucificação. E alguns irmãos e irmãs sob esta terra, efetivamente como nós temos visto, aliás, durante o primeiro testemunho, hoje passam por momentos por vezes difíceis, tanto que há de momentos difíceis, concebidos e vívidos assim, mas isso só concerne a pessoa e jamais ao amor, porque o amor não tem nada a fazer de tudo isso. B.D. lhes havia dito que para aquele que falou quase até seus últimos dias, atingido por uma doença, o amor se impôs sempre, sobretudo, nos momentos que lhes pareceu o mais ausente ou mais distanciado, porque em definitivo, não há que a pessoa que recusa de desaparecer, que recusa de soltar, o que quer que ele diga ou o que quer que ele pense, porque no instante em que você solta, real e concretamente, não haverá nenhuma ambigüidade, vocês são ressuscitados e isso é cada vez mais de imediato. Que isso se passe por uma voz feminina na voz de Maria, pelo fato de amar outro irmão ou outra irmã, esta é a verdade, e vocês verão que se a oportunidade nos for concedida, ao longo de dias e de semanas, aquilo que você diz hoje, vai se encontrar cada vez mais. Não é tanto como você diz você mesmo a consciência nua, ou as múltiplas experiências vividas por alguns que de toda maneira desembocam no amor nu. Hoje o amor nu se desdobra muito mais fácil, sem visão e sem viagem, porque tudo se passa no interior do coração e no interior desse corpo. Porque o mundo está em você, e que quando há vacuidade, de imagem, de visão, de forma e experiência, mesmo se há sofrimento, então nesse momento não há mais esperas, como você disse, e a luz estará aí, e ela sempre esteve aí. Mas a espera ela mesma te põe em distância, da mesma forma que o menor ato dual ou inscrito na dualidade não pode jamais permitir de viver o amor. Ele permitirá de viver alguns estados de experiências, de energia, de vibração, de visão e mesmo a consciência nua, que lhes dão a certeza de serem livres, mas não permite a liberdade. Isso eu lhes disse, vocês irão descobrir de maneira cada vez mais extensiva, mesmo se isso passe por crises existenciais, por dores, porque para cada um de vocês, como para cada um de nós, não pode ali ser de outra maneira, e hoje quanto mais lhe parecer estar longe da luz e sofrer, mas, em definitivo, vocês estão próximos, e é isso que você descobrirá. Porque o sofrimento, sem entrar em detalhes da organização fisiológica do ser humano tem o mesmo potencial de amor, que a alegria, e isso é um mistério para a pessoa, mas isso não é absolutamente um mistério para o amor. Lembrem-se bem que através deste testemunho, que é pela espera que se põe na distância, pelo olhar do ao que se põe na distância, porque vocês podem viver a unidade em um certo momento, mas se retornarem ao seio da pessoa e vocês falam do bem e do mal, vocês põem em vocês mesmos as correntes nos pulsos e tornozelos. Vocês não podem pretender ser a luz e ver a sombra, vocês não podem pretender ser o amor e ver uma diferença entre o menor irmão ou irmã e vocês mesmos, não há inimigos, não há amigos, de toda maneira vocês o sabem e esse mundo é uma ilusão, e se vocês veem o mal, vocês não podem se despedirem da ilusão, vocês alimentam a dualidade, relutantemente. E isso vai se tornar cada vez mais sensível, cada vez mais real, para cada um e aí não são que vocês que podem o ver e ultrapassá-lo. Mas vocês não ultrapassarão por vocês mesmos por qualquer ação, mas por uma autenticidade diante de vocês mesmos. Sejam reais, sejam autênticos e sejam humildes, sem culpabilidade, mas vejam claramente o jogo que vocês jogam, em cada circunstância e em cada ocasião, o que vocês alimentam. Vocês alimentam a liberdade ou vocês alimentam o jogo? Os seus, como os jogos dentro desse mundo. E isso lhes aparecerá cada vez mais óbvio, mesmo se hoje vocês não o verem. Porque isso faz parte do processo da ressurreição, da liberação e da ascensão, e a cada vez que vocês realizam isso, com honestidade, com verdade, então vocês permitem ao coletivo da humanidade como ao conjunto desse sistema solar, mas também dos outros universos, dos outros multiversos de se aproximar. Recentemente eu tive a ocasião de dizer, que o sonho desse mundo, o pesadelo desse mundo, se afasta, e que o sonho se torna real. Porque o sonho que vocês vivem não são mais sonhos, mas de estados da consciência. Esses estados de consciências correspondem à consciência nua que lhes encaminham ao amor nu. Mas, vocês não têm necessidade de lhe viver. É o que vocês vêm dizer e exprimir que lhes demonstram. E vocês são cada vez mais numerosos a lhe viver e a lhe demonstrar. Vocês são as testemunhas, as testemunhas da ressurreição, as testemunhas do amor, as testemunhas da alegria. Não há nenhuma diferença, a distância que ela seja individual, que ela seja coletiva, não existe que pelo pensamento e pela identificação a forma, ou a uma história. No instante que vocês não estão mais nesse jogo, então a verdade pode aparecer, mas não antes. Porque senão vocês fazem mal a si mesmo, sobretudo se vocês tiverem vivido os estados modificados da consciência, sobretudo se vocês tiverem vivido esta consciência nua, qualquer que seja a intensidade, e se depois no seio da pessoa seu discurso, suas palavras, seus olhares, suas atitudes, são escritas na dualidade, de uma maneira ou de outra, vocês não podem que sofrer. É necessário ser doce, é necessário ser bom, benevolente, face não importa a que circunstância, como em face não importa a que inimigo, com a mesma intensidade, porque é fácil de amar aquilo que já amamos, mas aquilo que não amamos deverá ser amado ainda mais, porque vocês não o conhecem, e tanto que vocês julgarem pela aparência, tanto que vocês julgarem com as palavras, tanto que vocês julgarem segundo a percepção da energia ou vibração, vocês têm tudo errado, sobretudo agora. Porque isso é uma postura, que lhes colocam invariavelmente na dualidade, o bem e o mal, aquele que vibra, aquele que não vibra. Não há nenhum amor aí, nenhum. Só há justamente a divisão, a necessidade de se prevenir, a necessidade de evoluir, mas o amor não evolui, ele é perfeito de toda origem e sempre esteve aí. Então vocês veem que tem comportamentos, condutas que podiam ser ainda muito útil, há alguns tempos atrás, mas que hoje representam uma bagagem volumosa e um peso. Libere-se de todo o peso, e vocês verão, vocês serão o amor nu. Mas nenhum dos seus conhecimentos e nenhuma de suas medidas, ou de seus excessos, nenhuma das suas experiências, mesmo aquela mais luminosa, não lhes libera, ela libera cada um dos outros e isso é o mais importante. Mas é preciso ir lá. O amor nu não tem mais necessidade de se sobrecarregar com a consciência nua. Aliás, o amor nu não tem necessidade de se sobrecarregar com nada, mas porque ele é o grande todo. E nele só se chega pelo grande vazio. Todo o resto não é que romance, todo o resto não é que história contada, e mentiras. O amor é simples, não há nada de mais simples. Silêncio. Aba, bem amado a outra irmã ou irmão que quer se exprimir, ou perguntar. Eis aqui uma pergunta pequena. A inteligência da luz é ela conscientizada por alguém ou algo? Porque a cada vez que todos os intervenientes falam dela é como que de uma coisa exterior fora deles em alguma parte como um mecanismo que não é compreensível por ninguém e compreendido por ela mesma. É você mesmo que conscientiza a inteligência da luz? Aba, não, eu a tenho e eu a uso, ela está em abundância à disposição. Mas a inteligência da luz não é simplesmente a configuração do amor ao seio da luz. Isso é chamado a inteligência da luz porque isso corresponde a uma esfera de emanação muito precisa ao nível da ordem da criação, correspondendo mais ou menos ao que você pode chamar a trindade ou a triunidade. A inteligência da luz não é que um aspecto quântico da luz se você preferir, ninguém a possui, ninguém a manifesta mais que a outra, uma vez que ela é reconhecida, ela é ativa, ela está no éter, o éter primordial, o fogo ígneo, ela é em abundância sob a terra, a profusão para cada um, mas ela não pertence a um ser, ou a uma consciência, ela é conectada por intermédio daquilo que é nomeado a matriz crística ou a consciência crística, no conjunto da criação. Ela é liberada agora, ela está em ação, mas ela não pode ser sujeita a uma forma ou a uma experiência qualquer que seja ou qualquer mundo. A inteligência da luz é o suporte do amor, é a primeira emanação no seio da triunidade. Ela não pode ser personalizada se não é talvez pela primeira manifestação da consciência para além do, quer dizer, a Yotakudet, a síntese constituem dos universos e multiversos, qualquer que seja a gama de frequência. Obviamente teve uma consciência que portou essa inteligência da luz, mas ela é hoje acessível por toda parte. Esta inteligência da luz não é tributária de uma forma ou de uma consciência, ela é a configuração da consciência para além de toda forma, e é através dessa configuração da consciência que se resolve o antagonismo da criação e da descriação. Antagonismo aparente porque de fato nada jamais foi criado, e nada realmente jamais desapareceu, para aqueles que vivem a verdade. Só aqueles que vivem o jogo da consciência, percebem o mundo, os universos, as dimensões, mas aquele que vive a verdade não tem necessidade de se sobrecarregar, mesmo se eles o veem, mesmo se eles o vivem, de tudo isso. No instante que o amor não é vivido, há uma espécie de autossatisfação e de inutilidade de tudo o que se desenrola nas outras dimensões, porque ali você toca a fonte da consciência, anterior a qualquer tomada de forma. Nós estamos aqui nesse nível que é chamado, se você tem necessidade de conceito para se referir, daquilo que foi nomeado efetivamente a triunidade, que você chame pai, filho e espírito santo, ou pai, filho e mãe. Que você o chame aprimurti, que você chame o triângulo sepirótico superior, que você o chame o nome das dividades, ou que você olhe sobre o planeta, é exatamente a mesma coisa, adaptado pelo cenário, a uma cultura, a um ambiente, mas é tudo, é o milagre dos três em um. E isso é acessível em profusão, nesse mundo. Silêncio. Abba, nós podemos continuar. Só nos restam dois minutos antes de nossa. Abba, então nós podemos suspender. Abba rende graças à vossa escuta, ao vosso amor, à vossa disponibilidade, e Abba lhes diz até dentro de alguns instantes. Até mais. Tradutor, Alberto César Freitas. Les Transformations, 30 de junho de 2018.